Fala galera, beleza? Bernardo aqui, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal The Gameplay. Pessoal, vamos lá então começar a nossa série aqui no modo MyClub. Esse aqui vai ser o nosso início, vamos montar aqui o nosso time. Se você tá chegando aqui agora no canal, se você é novo, peço que você se inscreva, porque todos os dias eu vou postar aqui um vídeo do modo MyClub, beleza? Galera, a primeira coisa que vamos fazer aqui hoje nessa nossa série é contratar jogador, tá bom? Vamos aqui, empresário especial. De cara eu tenho aqui a opção de estar contratando aqui alguns jogadores, olha só. Pô, caramba, posso contratar um goleiro. Será que eu vou ter que pagar moedas, velho, pra contratar jogadores aqui? Tomara que não, né? Tomara que não. Se for, vai ser sacanagem. Pessoal, seguinte, aqui vamos primeiro contratar aqui um goleiro. Temos apenas 2% de chances, hein? Vamos ver aqui, continuar sim. Vamos ver aqui que a gente... Tomara que a gente não gaste nenhum tipo de moeda. Acho que não, né, pessoal? Acho que não. Opa! Vamos lá, galera. Não sei nenhum tipo de manha, nem nada. Pô, pena que... Pena que... Ué, cadê a bolinha preta? Não tem nada, mano? Ah, tem a bolinha preta ali, mano. Nossa, muito rápido, galera. Muito rápido, foi lá e... Apertei, mano. Vamos ver quem vem, quem vem, quem vem. Bolinha prata, velho. Vamos ver quem é o nosso primeiro goleiro aí pro nosso elenco. Nossa, eu sei nem quem é esse maluco, mas o overall dele é 75, jogador da França. Bom, vamos lá então, ver se eu tenho sorte aqui de pegar um zagueiro ou um lateral bom, né, pessoal? Vamos ver se eu tenho sorte ou não. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Tô muito ansioso aqui pro modo MyClub, galera. Expectativa boa aqui no canal. Vamos lá. Apertei. Foi, 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 foi. Olha lá. Uh, bolinha dourada. Menos mal, né, pessoal? Começar o nosso time aqui com bolinha dourada é o melhor para nós. Vamos ver quem a gente tirou. Quem é esse aí? Astori, jogador da Fiorentina. Bom, cara. É um zagueiro bom. Habilidade defensiva, 88. Pizarro, 86. Tá bom. Vamos adicionar aqui o aumento dos MyClub. Bora ver o nosso meio campo agora, hein, galera? Bora ver o nosso meio campo. E aí, quem será que a gente vai tirar aqui agora? Bora lá. Bora ver. Vou apertar. Foi, mano. Nossa. Apertei logo em cima da bolinha preta ali, velho. Nossa, ficou longe agora, hein. Ficou muito longe. Eu nunca tenho sorte, velho. Eu acho que eu nunca vou... Eu não tenho sorte nesses modos aqui de bolinha. É o Nacho. Beleza, cara. Jogador do CSK de Moscou. Vou virar o 78. Tá bacana, velho. Tá bacana. Passe alto, 85. Controle de bola, 83. Tá bacana. Vamos adicionar aqui o meio do MyClub. Agora é o atacante, hein, pessoal? Vamos ver o nosso ataque, hein? Vamos ver o nosso ataque que vem. Vamos lá, sim. Vamos ver se eu tenho sorte. Vamos ver se eu tenho sorte. Vamos lá. Vou apertar na bolinha dourada, hein? Na bolinha dourada, hein? Foi. Olha lá, velho. Passou de novo, mano. Nossa. Ainda passou pela dourada, cara. Minha função muito azarada mesmo. Bolinha prata. Bolinha prata. Quem é esse aí, mano? Não conheço, hein? Não conheço, pessoal. A habilidade ofensiva, 84. Dá pra começar o modo MyClub. Pés 16, 17 especial. A gente tem 3% de pegar o jogador de bolinha preta. Vamos ver. O que será que nós vamos pegar, pessoal? Vamos lá. Foi, 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 foi. Apertei, mano. Apertei. E aí? Quem vem, quem vem, vai mais um pouco. Vai bolinha dourada, mano. E aí? Quem será que vem? Até agora nenhuma bolinha preta, mano. Parece ser, parece ser um jogador bom, mano. Olha a onda do cara. Olha a marra do moleque. Opa! Candreva, mano. 84 de overall. Um jogador bom, tá? Pra começar aqui, 29 anos de idade. Do Lásio. É bom. Gostei, galera. Gostei. Adicionar membros MyClub. Bora lá adicionar. Vamos fazer o seguinte. Vamos pra esse que é menor. Vamos ver esse aqui do Barcelona. 75 de overall, hein? Caraca, muito louco, velho. O do MyClub. Será que vai agora? Ah, apertei, mano. Agora é sorte, hein? Ixi, caraca, velho. Quem será que eu tirei? Mais um goleiro, mano. Jorge, atual Barcelona. Mas que azar, hein? Porra. Impulsão 86. Tá, tá bacana. Mano, é o nosso melhor goleiro por enquanto, né? Nosso melhor goleiro por enquanto. Pesa a gente. Vamos ver isso aqui. Pesa a gente, mano. Vamos ver. Vamos ver. Eu vou deixar o do Barcelona por último, hein, galera? Vou deixar por último. Será que eu tenho sorte? Será que eu tenho sorte? Vamos ver. Vamos ver. Foi, hein? Apertei, mano. Será que vem a bolinha preta? Ah! Vai mais um pouco, mano. Nossa, velho. Não vem nenhuma bolinha preta, mano. É muita falta de sorte. Mas parece que é bom. É o jogador do... Olha quem eu tirei! Haha! Seja bem-vindo, meu querido. Jogador do Borussia Dortmund. O japonêsinho lá. Caraca. Começou a dar uma melhorada no nosso meio campo. Bom. É um jogador bom, cara. Não é um jogador ruim, não. Isso é bom. Vai adicionar amêndo dos MyClub. Tá chegando a hora, hein, pessoal? Tá chegando a hora. Ó. Vou deixar o do Barcelona por último. Vamos ver isso aqui, ó. Vamos ver o Tote aqui, ó. Vamos ver se eu tenho sorte. 90% de chance. Não é possível que eu não vou tirar uma bolinha preta agora. Vamos ver. 90% agora de chance de vir uma bolinha preta. Até agora não veio nenhum, hein, pessoal? Não veio nenhum, hein, galera? Não veio nenhum, hein? Foi, mano? Será, mano? Não é possível, mano? Não é possível. Eu pensei que ia vir uma bolinha dourada. Vamos ver quem que a gente tirou aí, hein? Será que veio quem? O Messi, o Neymar, Cristiano Ronaldo. O que? Lionel. Que Lionel? O Neymar? Mano, não acredito, velho. Veio o Neymar, galera. Veio o Neymar, mano. Caraca, seja bem-vindo. Leque, o Neymar da nossa time, mano. Mano, transformar em preparador, adicionar membros do MyClub e do Neymar no meu time, galera. Quem diria, hein, galera? Quem diria, hein, galera? Pessoal, agora é o seguinte. Pra fechar agora, temos duas bolinhas pra abrir aí do agente do Barcelona. Pô, podia vir o Messi e o Suárez. Já pensou ter o melhor ataque aí do mundo, galera? Pessoal, vou fechar meus olhos aqui e vou apertar, mano. Apertei, pessoal. Apertei. Ai! Fica mais um pouco, desgrama. Ó, voltou! Que porra foi essa, pessoal? O que aconteceu? Não é possível, mano. Bom, pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui. Sinto muito, mas todos vocês vão ficar hoje aí na ansiedade para saber qual foi o jogador que eu tirei aqui no modo MyClub. Bom, é o seguinte. Quero apenas avisar vocês que vou fazer séries todos os dias aqui do modo MyClub. Então, se você é novo aqui, quero pedir pra você se inscrever no canal e garantir que toda vez que eu postar um vídeo aqui, vocês serão informados, tá bom? Quero também pedir pra vocês comentar aí embaixo. Quero ver, só quero ver, hein, galera. Eu só quero ver quem é que vai acertar qual vai ser o jogador que eu tirei aqui, galera. Nessa bolinha preta, tá bom? Usem o campo dos comentários aí para brigarem. Mas briga, eu quero ver todo mundo brigando aí para tentar descobrir qual foi esse jogador que eu tirei. Vocês já viram aí que eu tirei o Neymar, hein, galera? Caraca, que sorte em ter tirado o Neymar. E agora está com vocês, beleza? Bom, amanhã eu solto a continuação aqui desse modo MyClub para vocês, hein, pessoal? Até a próxima. Não esqueça do like, de me seguir no Facebook e também no Twitter. Valeu e tchau!